Fala galera, e aí, beleza? Aqui é o André e tô na área. E aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E galera, a minha dona coluna tá quase saindo, eu comprei um remédio, um Tandrelax, né? E tá fazendo efeito até. Eu já consegui sair da cama, tava há três dias de cama praticamente. Eu só levantava mesmo pra comer. E agora eu tô aqui em cima. Vou já já tomar um banho, porque eu tô três dias sem tomar banho, mas é normal. É a vida, é a vida. Mas já tô aqui pra tomar um banhão aqui, já tô aqui no banheiro. E galera, lembrando que eu criei um canal na Twitch e todos que seguirem lá vão estar concorrendo a um gift de 30 reais, tá? Antes que pergunte, ah, tu comprou esse gift? Não, cara. Eu vendi uma conta e o cara pagou em gift, beleza? Então eu tô com um gift que eu poderia usar pra mim. Simplesmente eu poderia usar pra mim, na minha conta ou qualquer outra coisa. Mas eu decidi dar pra vocês aí e ainda tem gente que reclama, mas tudo bem. É assim mesmo. E galera, ontem vazou os sketch do Espada Zero, galera. É, lá do Yami, vazou os sketch do Yami, na sua versão Espada Zero. E, então, uma galera tá teorizando que ele vai ser um boss, um novo boss. E até faz sentido. Ele é um dos poucos personagens que é grande, tá? E que seria legal ser um boss. Um outro personagem que seria grande é aquele outro lá que parece um sapo, né? Também seria uma boa. Ele seria um bom chefão. Também tem aquele outro menos, né? Que é o amigo do... Que era o favorito do Wonderwise. Né? Ele também seria legal. Mas o Yami também é um personagem grande. E, tipo, colocar ele no... Na luta não faria o menor sentido porque ele é muito grande. Entendeu? Seria igual colocar aquele... O Grandfisher lá, arranca. Que fica gigantesco na luta. Pois é. O... O Yami é maior. Então, não encaixaria colocar no time. Não, 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 não. Eles não vão fazer isso. E, provavelmente, eles não vão diminuir. A não ser que eles... Ah, falando isso. A não ser que eles façam igual o... Toshiro Bankai, que é menor que o Toshiro Shikai. Até hoje eu não vou superar isso. Deixa eu ver se eles me responderam. Foi aqui? Olá? Não me falaram nada de nada. Será que eles ajeitaram o Toshiro? Os dois Toshiro? Então, galera, deixa eu mostrar pra vocês aqui o... O Yami, deixa eu só dar uma verificada aqui se eles já consertaram o Toshiro. Ó, o Toshiro grande tá... Ban... Tá pancada, né? Pra ver o Toshiro... Bancai agora. Não. Continua anãozinho. Mas tudo bem. Não tem problema não. Então, vamos lá, galera, mostrar aqui pra vocês os sketches do... Do Yami. Aqui, galera, esse é o sketch do Yami. Como vocês podem ver, ele tá na versão... Na versão... Na versão... Na versão... Como é mesmo? Na versão zero espada, né? Espada número zero. E tá aqui. É... Antes de... Colocar... Eu vou tentar fazer uma montagem com ele aqui. Vou tentar montar esse quebra-cabeça aqui. Né? Antes de postar. Vai aqui, né? Fica legal. Então, é esse aqui. E eu creio muito... Que vai ser... O Boss, tá? Creio muito, muito, muito que vai ser o Boss. Até que vai fazer sentido colocar ele aqui. A não ser que coloque um Goma Neliel aqui. Olha isso. Vocês já repararam no tamanho do Neliel? Olha aqui o tamanho do Neliel. É do tamanho do Kumamura, praticamente. Olha isso, mano. Fica muito estranho, não fica? Então, é... Creio que vai ser isso mesmo. Eles vão colocar aqui no Boss do Esquadrão. É... Não sei se vai ser o mesmo Boss. Eles vão só simplesmente mudar. Ou eles realmente vão colocar um Boss diferente. O que eles podem fazer, também. É colocar o... O Yami Zero Espada como um personagem na fase. É possível, sim. Tá? Olha aqui como fica só o pé dele aqui. Mas como lá no Yami tá mostrando ele todinho. Eu creio que vai... Vai ser também na fase, entendeu? Mas assim, ele pode simplesmente só aparecer o pé também e na hora do especial ele aparecer tudo, né? Porque o menos também aparece tudo. Então, se tem algum especial que levanta a câmera, tipo o do Yamamoto, ele aparece completo. Então, galera, essa foi a vazada da semana, né? Não é tão importante assim, mas já podemos ver mudanças que tá muito fácil o Boss aqui de conseguir os baús máximos. Não tô reclamando, não. Eu gosto de pegar os baús máximos. O que eu queria aqui é que tivesse um... um swipe, né? Um skip. Aqui. Eu queria que tivesse isso aqui porque é muito chato fazer isso, cara. Tudo bem que tu só faz um ataque e os outros tu pode fazer o swipe, mas podia não fazer nenhum, né? E já... só atacar seria da hora também. Cara, meu Ichigo Branco tá soltando muito. Olha o crítico dele aí. Olha isso. 549. Isso é um ataque em área, galera. É um ataque em área, só pra vocês saberem. Não é igual um Ichigo aí que tirou 250k em duas pessoas. Entendeu? Olha lá. Crítico. 460. De um personagem que ataca em dois. Entendeu? Vocês tão vendo a diferença? Nossa, ele tá dando muito dano, galera. E com a chegada da arma, que provavelmente vem amanhã e eu achei que vinha hoje. Mas eu nunca sei, cara. Eu nunca sei quando é que ela realmente chega. E eu sempre fico muito agoniado. Falo, caraca. Ontem eu achei que seria ontem. E hoje eu achei que seria hoje. Mas pelo jeito é amanhã. Aí quando chegar amanhã eu vou descobrir que não é amanhã. É... Mas... Mas é isso aí, galera. Pode ser que venha um outro chefão aí. Pode ser que venha um outro chefão aí. Um outro evento. Em frente ao Espada Zero, por exemplo, né? Também pode ser isso. Né? Tem essa possibilidade também. Me diz aí nos comentários. Qual a possibilidade que você acha que vai ser, tá? Se vai ser... É... É... Se vai ser o... O Yam. Se vai ser, é... Boys. Se vai ser personagem. Se vai ser só na fase. Se vai ser evento. Vocês me falam aí, tá? E galera, não esqueçam, tá? É... Me sigam na Twitch. A gente tá com 40 seguidores. Né? No momento desse vídeo aqui. Vamos bater 100. Que quando eu for fazer a live eu já vou sortear lá o... O gift. Tá? Então... É isso. Espero que vocês tenham... O... Ai... Eu espero do fundo do coração que vocês tenham curtido esse vídeo. Tá? Foi feito... É... Especialmente pra vocês. Tá? Então... Deixa o like aí. Compartilha o vídeo. Ultimamente os vídeos não tão indo bem, galera. Não tão indo bem, não. O alcance do canal caiu muito, galera. Muito mesmo. Então... Se puderem me ajudar compartilhando aí. Ficarei muito grato. Tá bom? Isso vai ajudar demais. E... É isso. É... Vamos que vamos. Vamos pra cima deles. Que... A gente precisa, né? Senão... Babau. Meu Deus. Eu gastei um milhão aqui? Sério? Não era pra ser um milhão. Era pra ser menos. Pera, 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 pera. Não é pra ser um milhão. Ou era? Não. Acho que era ser um milhão e pouco, né? Tá. Tá quase. Bora ver quanto eu já tô de power na arena aqui, rapidinho. Só pra gente... 490k. É, tá indo. Tá levando, galera. Então é isso, galera. Muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal. Compartilha o vídeo. Dá o like. E se você quiser, seja membro. Isso vai ajudar demais o canal. Tamo junto. É nóis. E... Tchau. 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 Tchau.